Gente, eu chorando por causa de Zé Lucas, gritando, olha. Essa novela tá acabando com o meu emocional aí. É. Você tá bem? Por isso que eu fico... Bateu a cabeça, né? Triste. Ele tem que desmanhar. Zé Lucas achou o pai dele, né? O meu foi embora pra nunca mais voltar. A vida é isso, né, gente? Destruída. Vocês não têm noção? Tamo acabado. Muito ruim. Gente, saudade das pessoas que a gente ama. E a gente perdeu. E a gente foi embora mesmo. Sabe? Tudo vai se acabar. A gente vai embora. Por isso que eu falo pras pessoas. Não sabia o que que era. Agora que eu fui me ligar na data. Por isso que eu tô assim, arrasada. E a hora que eu chorei, que acabou a novela, foi a hora que meu pai falou. Agora eu entendi, gente. Por que que eu tô assim o dia inteiro? Ontem meu pai completou 15 anos de falecido. Por isso que eu tô arrasada. Eu tava com uma angústia toda a semana toda. Só que... Eu sinto tanta falta. E a noite vai ser longa. Pior nem isso. Que eu não trouxe meus remédios. Eu já tô ficando todo... Nunca permitia, sabe? Que... Pisem em você. O ditem o que você tem que fazer. Porque a vida é uma só. E aí, ó. Eu acho que... Não tem dor maior na vida. Quando você perde um pai, perde uma mãe, perde um amigo, uma pessoa que você faleceu. Dez e... Dez e pouca da noite. Dez e... Um meio, dez e trinta e pouco. Dez e quarenta, não lembro. Ao certo. Por isso que eu tô arrasada, gente. Dez e trinta e pouco.